Nós temos que lhes mostrar o nosso trabalho, porque eles neste momento já estão mais céticos do que o Santo Tomé. Ou pior ainda, muita dela, infelizmente, está mais a ver o interesse. Onde está o interesse? Onde vem esse interesse? Não é isso que nós queremos. O interesse há de estar no bem comum. Há de estar no coletivo. Primeiro, era para ser feita a escritura amanhã. Não, depois de amanhã, sexta-feira, terça-feira, dia 26. É por aspectos burocráticos, não foi possível vir de Lisboa a documentação necessária. Há de ser marcada uma nova data. O que está determinado neste momento é a nível da escritura ser feita pela via Simplex, em que existem meia dúzia de artigos que são, a nível de estatutos, que são os basilares, em que diz que tem uma direção, um Conselho Fiscal, uma Assembleia, geral, e depois deixa para um regulamento que nós faremos já mais específico. Este regulamento será feito, e será feito com a participação de todos vós. Certamente, de que muitas outras ações haverá, e nós vamos fazer. Neste momento, poderíamos enumerar possibilidades de evento. Não sei se será tão importante assim. Vamos mencioná-los mais, mais próximos dos eventos, e de maneira que seja feita a dinâmica para que as coisas sejam resolvidas. Eu vim há pouco, fui cumprimentar uns amigos que estiveram debaixo da Moreira, e dizia uma amiga nossa, uma colega nossa, este ano a senhora da Veiga não tem comissão de mordomos. Porque não, nós, não é a fazer comissão de mordomos, mas porque não termos uma ideia semelhante a esta e irmos ao almoçar no lago da Ciudad Veiga. Pode ser uma ideia de confraternização, de estar, de comungar, no espírito católico, crente, daqueles que o tenham, nem um espírito de respeito daqueles que não o tenham, mas num espírito cívico de comunhão. Isto é muito importante. Quero-vos dizer que até agora temos tido o maior apoio das nossas estruturas em quem votamos. A Junta de Freguesia. Este trabalho que está aqui feito é a Junta de Freguesia que o devemos. Muito bem. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, logo de início, disse, nós disponibilizamos autocarro. Num dia de feriado, num dia em que, em princípio, Tchau.